Você aceita se casar comigo? Aceito! Só se a gente tiver uma casa pra morar, porque você sabe que um bebê de aluguel é jogar dinheiro fora. Além do mais, meu pai disse... Calma! A casa eu vou ganhar no Cliente Fiel, Cliente Feliz, o Vale Sorte! Concorra domingo a uma fã, duas bis, mais duas bis e duas montanas no quarto prêmio. E além dos dez giros da sorte de mil e quinhentos reais, tem duas casas no Cliente Fiel, Cliente Feliz. São mais de trezentos mil em prêmios. Só bem quem compra! Cliente Fiel, Cliente Feliz, concorre a casa no Vale Sorte. Cliente Fiel, Cliente Feliz